Atenção, cruz aberto! É o topo de 4, já vai! Já, 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 já vai! Atenção! E não tem ninguém! E vai, siga, não, Maria! Como no alto já está como eu estou Tu não imaginas como eu estou sofrendo Uma de caminhão negão arrancou E a outra que sobrou está doendo Ô, Maria, vê se levanta em frescura Tanto leva o nosso topo amanhã Vou ficar-se tão bonita, maldita Mas vale uma mão pra cantar se viria Não tem ninguém, falando a minha Só no bom da bunda e não tem ninguém Não tem ninguém, falando a minha Só no lo derrencer antes Nós temos jogunas, vamos pensar Uma bunda e não tem ninguém Para o pé Amoriosa, sou uma vida de cita Então vai progá-la muito macabrinha E quem é isso? É o momento que há? Eu estou falando muito bem. O Renato Atalhado, o Renato Atalhado, o Renato Atalhado. E o Renato Atalhado, o Renato Atalhado! Eu tinha um beijo nela E chamei pra passear A gente fomos no shopping O amor de a gente lançar Com meus bichos estranhos Vou dar desastre Até que tava gostoso Mas eu prefiro a IP Quanta gente Quanta alegria A minha felicidade É o crediário Nas casas Bahia Quanta gente Quanta alegria A minha felicidade É o crediário Nas casas Bahia Arriba Arriba Joinha, joinha, chupetão Vamos lá Queijo a hora De descer dos engenhos Pra pegar o cinema Com suas engenhos Também o engenho Quanta gente Quanta alegria A minha felicidade É o crediário Nas casas Bahia Nas casas Bahia Quanta gente Quanta alegria A minha felicidade A minha felicidade Anti arem E a frei Eu tenho Queijo de coco Me deixando louco Amarela Me nós Princesse de Noce engenhos Música Música É pesado, jabá desgraçada Tu quer compartilhar Mas é olíndia Música 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 Você me deixa doide Oh yes Oh yes Meu docinho de corpo Música 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 Você me deixa doide Oh yes A doce Meu chuchuzinho Oh yes Música 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 Música